Fala rapaziada do Legasulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o N.S. aqui com vocês. Nesse vídeo aqui galera, quero falar um pouco aí sobre o Rosqueiro, né? Porque tem algumas coisas que a gente precisa aqui falar pra vocês e principalmente esse cara aí, ele precisa sair do remo o mais depressa possível. Essa que é a verdade. Esse cara é um câncer dentro do clube do remo, assim como tem outros também. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Esse vídeo aqui galera, é patrocinado pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. A postei aí na vitória do Cuiabá, né? Acho que o Cuiabá vai ganhar aí hoje. E também postei aí na vitória do Defensa e Justiça contra o Boca Junta, dando certo, hein? Olha meu amigo, engraçado, ontem eu acertei a primeira, tomei no rabo na segunda, né? Então assim, tá bem complicado, a fase do pai não tá nada boa, né cara? Aliás, a fase do meu time não tá nada boa, né? Mas se você quer aí se cadastrar, meu amigo, na Bete Nacional, só clicar primeiro no comentário fixado. Lembrando, chegando a 550 cadastros, sortearemos uma camisa do clube do remo, estamos com 594, hein? Se todo dia aí se cadastrar um inscrito aqui no canal, chega rápido aí nessa marca de 550 e vamos sortear a camisa. A camisa aí é um prêmio destinado aí da Bete Nacional aos inscritos aqui no canal. Então meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, bora começar falando aí, né, sobre os meninos da base, primeiramente. Porque ontem a gente falou aqui um pouquinho, né, sobre o 5x0 que o Remo tomou aí do Grêmio, né, do Grêmio Porto Alegrense. E aí o Remo, pra reverter isso pra cá, teria que vencer de 6x0, esquece, não vai vencer. E a possibilidade do Remo tomar mais uma peia em Belém é grande. Porque o time do Grêmio é muito bom, gente, muito bom. E tem um menino lá no Grêmio que me chamou muita atenção, né, muita atenção. Que é o Gustavo, né, conhecido como Gustavinho lá. Moleque muito bom de bola, não fez gol ontem. Mas o que ele fez ontem no jogo foi absurdo, cara. Jogou muita bola esse moleque aí, cara. Não sei, né, o que o Grêmio vai fazer futuramente, mas o Remo poderia ficar de olho. Quem sabe se o Grêmio não aproveitar o garoto, né? É tanto pé de rato que vem pra cá que a gente, né, por exemplo, o Fortaleza, um exemplo. E emprestou o Riquelme, que foi um dos destaques da Copinha por confiança. Outro que eu também pensaria em trazer pro ano que vem. Esse Riquelme aí é bom de bola, hein. É Riquelmo ou Riquelme? É uma coisa, acho que é Riquelmo, se não me engano, com o O no final, tá? Mas querendo ou não, é um cabeludinho que joga muita bola, tá? Muita bola mesmo. Então os meninos aí da base, que também podem ser aproveitados, por que não? Não tô dizendo que o Remo vai montar um time baseado nos garotos, não. Entendeu? O Remo tem que trazer pelo menos 15 jogadores aí de potencial, jogadores bons, de nível de Série C. Porque se o Remo trouxer, escuta o que eu tô dizendo, se o Remo trouxer um time com pelo menos 13 jogadores com nível de Série C, o Remo consegue fazer um Campeonato Paraense tranquilo. Lembrando que agora o Campeonato Paraense, pra se classificar pra Copa do Brasil, precisa chegar à final. Não existe mais três lugares, terceiro lugar, né? Então o Remo, pra se classificar pra Copa do Brasil, ele vai precisar chegar na final da competição todos os anos. Então que monte um time, pelo menos, decente ano que vem, tá? E aí, agora falando um pouco sobre essa montagem de elenco, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o nosso querido diretor Rosqueiro, né? Conhecido também como Tiazinha do Bairnão. E por que Tiazinha, né? E por que Rosqueiro? Vou explicar pra vocês um pouco a história dele e ele vai saber que eu tô falando dele. Rosqueiro porque quando o Bonamigo ganhou, e o Bonamigo tava fazendo aniversário, né? Na época que o Bonamigo tava no Remo, esse cara, de presente pro Bonamigo, ele deu uma rosca pro Bonamigo. Uma rosca mesmo, de presente e aniversário. Uma rosca. Não só isso, em um jogo do Remo, se eu não me engano, nessa temporada, ele foi mascarado, mascarado pro jogo. Pra não mostrar a cara dele, que é um fracassado esse cara, entendeu? Aí chamam ele, um chamam ele lá dentro de Tiazinha, outro chamam ele de Rosqueiro. Eu não vou citar o nome desse cara aqui, porque pelo que já me falaram, ele gosta de processar um. E tudo que eu vou falar aqui, infelizmente eu não tenho prova. Mas, aconteceu no Remo. Isso aí é fato. Nessa temporada e nas outras temporadas, principalmente nessa agora, o Rosqueiro foi o principal responsável por trazer ou não jogadores pro clube do Remo. Na verdade, o Gasparino indicava os nomes, né? Aí passava pela triagem do Rosqueiro, ele vê que o cara era bom, né? Não, isso aqui não tá parado dois anos, não. Não preenche requisito. Esse aqui não tá gordo. Não, não preenche. Esse aqui não é reserva na lixeira do Confiança, do Volta Redonda, não. Esse aqui não faz parte do saco de lixo do Confiança lá do Volta Redonda, não. Então não serve também. Não, esse aqui tá muito bem no Botafogo, na Paraíba. Também a gente não quer também. Acho que deve ser esse critério que o Rosqueiro adota. Porque o Bentes disse que tem critério, né? Não sei que critério. Que só vem pereba pro Remo. Impressionante. E o Rosqueiro, recentemente, falou que não tinha nada a ver. Que ele não travava as negociações. Rosqueiro, aquele vergonha na sua cara, cara. Seja homem pelo menos uma vez na sua vida. Pelo menos uma vez. Honre os sacos que você tem no meio das pernas. Saia debaixo da saia do Bentes. Você é um câncer no Clube do Remo. Você é um câncer. Se você tá vendo esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ver, você é um problema aí dentro. Um dos maiores, afinal. Um já tá saindo que é o Bentes. Mas você tinha que ir junto. Eu tenho quase certeza, cara. Quase certeza que se o Tonhão ganhar, você vai permanecer aí. Dando as cartas aí. Quase certeza. Porque eu não sei o que passa na cabeça desses caras, sinceramente. Que acham que você entende alguma coisa de futebol, cara. Como eu te disse, Rosqueiro. Você é um câncer. Se você tivesse o mínimo de vergonha na cara e amasse a instituição. Amasse a instituição. Você ia pedir pra cagar e ia embora. Essa que é a verdade. Recadinho aqui, meus amigos, tá? Da Boltsegg. Se você não foi na Boltsegg ainda, tá? Telefone aí na tela pra vocês. Você vai encontrar diversos produtos na promoção lá. Principalmente produtos elétricos aí de segurança. Cerca elétrica, por exemplo. Ótimo preço lá na Boltsegg. Entre em contato com eles aí. Se você quer aí colocar aquela segurança automática aí na sua casa. Ou na sua empresa. Chama aí a Boltsegg. Eles trabalham com isso. São muito bons, tá? Esse vídeo aqui, galera. Ele é patrocinado também aí pela VGA Casa de Construção. Se você não foi na VGA Casa de Construção ainda, tá? Vá lá. Diga inscrito aqui no canal. Que você tem desconto garantido lá, tá? É só chegar lá e dizer que é inscrito no canal. Você vai ver os diversos produtos de ótima qualidade. Lá na VGA Casa de Construção. Esse vídeo também é patrocinado, meus amigos, pela Ediótica. Se você não foi na Ediótica, a maior deletice armações você encontra lá na Ediótica. E aquele preço também especial, né, cara? Preço aí top da Ediótica. E também esse vídeo aqui, meus amigos, é patrocinado aí. E com muito orgulho aqui do Legado também, né? Pela galera aí da VGA, né? Pela galera aí da VESA e Contabilidade. Patrocinam a gente aqui. O Mário Jorge é um cara top lá também. Um dos responsáveis aí pela empresa. Entre em contato com ele aí. O telefone tá aí na tela pra vocês também, tá? Chama lá no WhatsApp. Se você tá pensando em montar sua empresa, seu micro-empreendedor individual, MEI. Chama aí que eles vão te auxiliar da melhor maneira possível, tá?